E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal tanto no YouTube como no Instagram. Eu sou Marcela Pontes, se você não me conhece, muito prazer, viu? Se você tá no YouTube, o primeiro link aqui na descrição te leva para o meu canal do Instagram. Me segue lá que eu te garanto que você vai gostar. E se você tá na IGTV, que esse vídeo tá sendo vinculado nas duas plataformas, basta você ir na bio do meu perfil aqui do Instagram, que tem o link pro meu canal do YouTube pra você ver os outros vídeos que eu já postei aqui no YouTube, beleza? Bem galera, o vídeo de hoje é a respeito dessa novidade do WhatsApp que atualizou, acho que se não me engano foi do dia 22, dia 23 de junho de 2018, atualizou com a ferramenta ou com a função de fazer chamadas em grupo, beleza? Então o vídeo é sobre isso hoje e a gente vai estar fazendo as primeiras impressões desse serviço, beleza? Então, vamos pro vídeo, né? Beleza pessoal, aqui eu tô com o celular na mão agora e a gente vai fazer aqui então a chamada pra gente ver as novidades aqui, né? Vou pegar aqui do meu filho aqui, vou ligar pra ele aqui, vou fazer a chamada por vídeo aqui, pronto, tô chamando. E aqui tá o celular dele, deixa eu pegar aqui, ó, tá tocando agora, tá chamando aqui, ó, vou atender a chamada. Aqui atendi no celular dele, vou pôr aqui no mudo pra não dar microfonia, pronto, aqui tá os dois celulares. Aqui ó, você pode ver aqui, ó, tá os dois em chamada, né? Agora vou pegar aqui só o meu. Então pessoal, agora, o que que mudou? Ele apareceu essa funçãozinha aqui em cima, ó, esse bonequinho aqui em cima. Então eu já tô aqui em uma chamada por vídeo aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, beleza? Aí agora eu vou clicar aqui em cima e vou fazer aqui uma outra chamada pra outro número. Pega aqui, pronto, aqui. E tô chamando pra mais um contato que é o do meu cunhado que tá aqui, ó. Mostra o seu celular aqui. Ó, aqui ele tá recebendo outra chamada. Então estamos em três chamadas, aqui, ó, os três celulares. Atendi. Pronto, tá conectando. E aqui no celular do meu filho também, ó, já apareceu também lá, ó, os três chamadas. Então, o que que tá acontecendo? Aqui embaixo fica o meu vídeo principal. Deixa eu pôr o mudo aqui. Pronto, aqui fica o meu vídeo principal. Aqui o da primeira chamada, aqui o da segunda chamada. Me falaram que dá de fazer até pra quatro pessoas. No caso, dividiria aqui, mais uma tela aqui, ficaria outra chamada aqui. No dele aqui, ficou aqui embaixo o principal dele, ali o primeira chamada e a segunda chamada. E quando eu desligar, vamos supor que eu fiz a chamada aqui e vou desligar. Se eu desligar aqui a chamada, eu saí da chamada, mas os dois contatos ainda permaneceram aqui, ó. Eles permanecem ainda. Bem, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo aí, que eu tentei fazer de uma forma assim, de primeiras impressões. A princípio, quando eu vi essa notícia de que o WhatsApp iria fazer chamadas em grupo, eu achei que era assim, você fazia uma chamada pro grupo e todos os integrantes do grupo iriam te ver lá, entendeu? Eu achava que era dessa forma. Mas não, né? Errei. Muito bacana essa atualização, gostei muito e vou usar mais com frequência, viu, galera? Então é isso aí, pessoal. Se você, mais uma vez, se você ainda não me segue aqui no YouTube, eu te convido aí a você se inscrever aqui no meu canal, clicando aqui no botãozinho inscrever-se e depois ativar as notificações. E é claro, dá um gostei aí pra ajudar a gente, beleza? E se você tá na IGTV, eu te peço também, se você ainda não me segue aqui no Instagram, só dá um cliquezinho... Nossa! Só dá um cliquezinho aí na tela, clicar no meu nome que aparece aqui em cima e depois nesse bonequinho com mais aqui pra tá assinando aqui e tá por dentro de todos os vídeos que eu tô postando aqui. Inclusive os bastidores das filmagens que eu vou começar a pastar... Pastar... What? Inclusive os bastidores que eu vou começar a postar aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui!